A gente sai do norte e vai lá para o sul agora conversar com a Pris Azeredo, que fala sobre uma unidade móvel da Secretaria de Finanças que está oferecendo diversos serviços à população de Cachoeiro. Não é isso, Pris? Boa noite para você. Olá, Enzo. Olá, pessoal de casa. O bairro Jardim Itapimirim foi o primeiro a receber o carro com serviços itinerante da Secretaria Municipal de Fazenda. O carro da Secretaria Municipal de Fazenda está estacionado no pátio do CRAS, no bairro Jardim Itapimirim. Seu Laudimir é presidente da associação do bairro e logo cedo mandou mensagem no grupo para os moradores sobre os serviços ofertados. Isso é uma iniciativa muito importante, muito interessante, que o pessoal não precisa pegar ônibus, pegar carro, quando tem dificuldade, a facilidade é muito grande, sabe? E vai resolver os problemas do pessoal, quem é com problema no PTU, dívida ativa, sabe? Para vir para cá para poder resolver. Essa iniciativa foi implementada em função de um pedido do prefeito, Vitor, para a gente levar o serviço da Secretaria da Fazenda para os bairros, para evitar que o contribuinte saia de casa e se desloque para o centro de Cachoeiro. Os atendimentos são para regularização do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, o IPTU, Cadastro Imobiliário, Parcelamento de Dívidas e Histórico de Dívida Ativa. Seu Maí está com problema na documentação de sua casa já há algum tempo e está tentando resolver e aproveitou a chegada do carro no bairro. Hoje eu passei aqui para ver como é que está e eu acho que foi bom. A população aproveita mais e melhor do que lá embaixo. Segundo o secretário, são inúmeros processos na Secretaria de Fazenda e os atendimentos itinerantes vão agilizar os trabalhos para a resolução desses processos com prazo de quitação de dívida estendido. A nossa expectativa é grande que esse projeto tenha sucesso e a gente consiga ampliar mais ainda os serviços, trazer mais serviços para os bairros. No primeiro momento a gente está disponibilizando o acesso ao extrato de dívida do contribuinte e dando a condição dele pagar à vista com desconto de 20% das multas e juros ou parcelar em 36 vezes. A Marcela veio com a mãe para resolver um problema de IPTU. Achei uma maravilha porque a gente não precisa ir lá para a rua, aqui é mais perto de casa, dá para resolver tudo. Esta é a primeira de uma série de ações realizadas pela Secretaria de Fazenda em bairros e distritos de Cachoeiro. As ações seguem até o mês de outubro e a intenção é aproximar a população dos serviços oferecidos pela pasta. É uma primeira fase que a gente está fazendo um piloto, onde a gente vai percorrer sete bairros. Cada bairro a van vai ficar por dois dias com esses serviços da Secretaria da Fazenda. E de julho a outubro esses serviços serão disponibilizados, como disse, sete bairros. Tenho certeza que a população do bairro, do bairro, vão ficar felizes da vida com certeza e agradecer à Prefeitura por esse serviço de qualidade que está prestando aos munícipes. A ideia de levar os serviços também pode ser ampliada para o período noturno, para que quem trabalha tenha tempo para atendimento. Além do investimento em uma antena para receber sinal do satélite, onde o carro possa também levar os serviços à zona rural, onde a internet não chega. O secretário pede à população atenção especial com relação aos agendamentos na sede da Secretaria. Entre 40% e 50% das pessoas que agendam, eles não comparecem. Então nós estamos até mudando o procedimento de agendamento, onde a pessoa vai entrar, ela vai fazer um pré-agendamento e dois dias antes da data marcada, ela vai ter que entrar e confirmar. Caso ela não confirme, ela vai perder a vaga e a gente vai disponibilizar essa vaga para outro contribuinte que queira ser atendido pela Secretaria da Fazenda. A lista com os bairros, dias e locais dos próximos atendimentos você encontra no portal cachoeiro.es.gov.br. Enzo, pessoal de casa, eu fico por aqui e retorno amanhã com mais informações da região sul. Até lá! Obrigado, Pris, pelos seus destaques.